Pessoal, olha só, o edital dos direitos humanos traz, de forma muito abstrata a Constituição de 88 que aí eu acredito que o examinador é aquilo que o examinador faz assim, só pra se cercar sabe, se quiser colocar alguma coisa então, inconstitucional, eu acho que a gente vai estar mais bem amparado aí e eu vou enfrentar na turma do Supremo Declaração Universal dos Direitos Humanos D.U.D.H. sabe que não tem como não passar, não acertar a questão com essa aula, que a gente destrincha artigo por artigo os 30 artigos da D.U.D.H. estarão na nossa aula Convenção contra a Tortura que não é todo o edital que traz e geralmente quando cai cai assim, dentro dos tratados de direitos humanos o que o edital fez? O edital destacou a Convenção contra a Tortura Ponto 3 do edital de humanos Isso, uma questão será sobre isso a gente vai também ter uma aula só sobre Convenção sobre a Tortura a teoria geral que é toda parte da classificação histórica as características dos direitos humanos as gerações, isso tudo nós vamos enfrentar também com facilidade a afirmação histórica dos direitos humanos os precedentes a essa internacionalização na doutrina do professor Fábio Konder Comparato já enfrentamos também quem já foi meu aluno está com isso super, super, super bem e garantias processuais dos direitos humanos também acho que em constitucional a turma vai fazer um trabalho melhor porque pode trazer alguns remédios constitucionais que também acho que não vai ser em humanos vai ser em constitucional Isso, natureza jurídica dos tratados que a gente também enfrenta incorporação desses tratados interpretação e aplicação dos tratados ou seja, estamos prontos para acertar as cinco questões de humanos Eu acho interessante, irmãzinha porque a gente acompanha o edital de humanos há muito tempo principalmente nesse bate-papo que a gente tem não caiu aquele tanto de tratado aquelas convençõezinhas aquele tanto de convenção porque tem edital de humanos que vem convenção, convenção, convenção muito enxuto já estou adiantando vai ser uma questão de DUDH uma questão de convenção contra a tortura uma de afirmação histórica pode anotar aí depois vocês me contam, tá? uma de natureza jurídica dos tratados e processo de incorporação e uma surpresa que a gente vai tentar matar o 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 que a gente vai tentar matar